Olha, nesse período de pandemia, muitas grávidas estão sem saber como se cuidar para poder se proteger nesse período. E por isso, nós vamos conversar com a Flávia Duvali, que é obstetra. Doutora Flávia, seja bem-vinda, boa tarde. Qual é a principal recomendação para as grávidas nesse tempo de pandemia? É um período de muito amor, mas também de preocupação. Sim. As grávidas, primeiramente, boa tarde, né? As grávidas tiveram uma rotina bem afetada nesse tempo de pandemia, né? Elas, como a população geral, precisam ter os cuidados de higiene, uso de máscara e tal, mas, de uma maneira geral, elas não podem parar o pré-natal, né? Então, elas precisam continuar fazendo os exames, fazer pré-natal, fazer os exames de ultrassom. E a rotina delas também foi atingida de uma maneira do tipo hospital, que elas precisam ir para ter o bebê, né? As visitas da maternidade foram suspensas. Muitas delas ficaram sem chá de bebê, sem poder ter os familiares perto. Depois que o bebê nasce, nem sempre elas vão poder receber as visitas. Então, assim, a rotina delas mudou bastante nessa pandemia, né? Doutora Flávia, existe aí uma dúvida. As grávidas, elas entram, de fato, nesse grupo de risco que está mais suscetível ao coronavírus ou não? Bem, as gestantes grávidas não são um grupo de risco. Assim, pelos estudos, a gente não conseguiu comprovar que elas têm um risco maior de ficar mais grávida do que uma população geral. Mas o que a gente sabe é que grávidas têm um sistema imunológico afetado, né? E elas, com doenças respiratórias, como foi o caso do H1N1, elas têm uma chance de se tornarem mais pacientes com maior gravidade. Então, de uma maneira geral, assim, elas não são todas de alto risco, mas por elas terem essa alteração do sistema imunológico, elas têm que ter um maior cuidado e uma maior precaução. As grávidas do grupo de risco são aquelas com patologias associadas. Pressão alta, diabetes, né? Problemas de saúde associados à gestação. A essas são um grupo de risco, sim. Doutora Flávia, você falou na mudança de rotina das grávidas, pré-natal, momento do parto, depois também do nascimento, a questão das visitas. Mas como fazer bem um pré-natal nesse período de pandemia? O que muda nessa rotina, de fato? É. Bem, as grávidas precisam ainda continuar, né? Fazendo pré-natal. A gente consegue substituir algumas consultas com a coisa online, né? Mas tem alguns períodos chaves da gestação de que não podem ser mudados. Então, eles recomendam uma diminuição do número de consultas presenciais, né? E algumas orientações para que sejam feitas em casa. Então, alguns exames de ultrassom são essenciais. Elas dispensam exames de ultrassom, tipo, para ver o sexo do bebê, né? Mas os exames de morfológicos, exames de transnucência, tem algumas recomendações que eles têm que ser mantidos. Os exames de sangue, elas podem colher em casa, sem precisar ir ao laboratório, né? Pode solicitar que o laboratório vá em casa para poder realizar. E, de uma maneira geral, assim, o final da gestação, elas controlam a movimentação fetal, elas próprias. A aferição da pressão arterial, elas mesmo podem aferir e dar essa margem de não precisar comparecer a todas as consultas, entendeu? Doutora Flávia, o que a gente já sabe? Se a mãe, ela tem coronavírus, ela teve a infecção do coronavírus, ela passa para o neném enquanto na gestação ou não? O que a gente sabe até o momento? É. A princípio, não há passagem, né? Via placentária para o bebê, né? Existem algumas patologias como a rubéola, toxoplasmose, que a gente sabe que atinge a saúde do feto diretamente. Até o momento, o coronavírus não se provou isso. A gente não viu, né, efetivamente, bebês intraútero acometidos. No momento do parto também, a gente não conseguiu identificar isso, porque não se isolou o coronavírus no líquido amniótico, né? Então, a princípio, o parto também não seria um momento de transmissão, dessa transmissão vertical que a gente chama. É óbvio que quando o bebê nasce, aí a transmissão passa a ser de contato direto com a mãe. Mas intraútero e dentro da gestação, até o momento, a gente não conseguiu relacionar nenhum acometimento do bebê pelo coronavírus, não. Agora, doutora, uma vez, tendo o trabalho de parto ou tendo o parto agendado numa maternidade, também, o que mudou na rotina de uma maternidade, até para que as pessoas, os familiares também compreendam, né, essa nova realidade, período de pandemia, o recém-nascido ali, a mãe com a imunidade mais baixa. O que mudou também dentro dessa rotina? É, a rotina dentro do hospital mudou, né, porque as pessoas estão com medo de ir ao hospital, né? E houve mudanças dentro do próprio hospital para poder restringir o número de pessoas circulantes. Então, assim, as recomendações vão desde o momento da emergência, onde a grávida pode se sentir mal ou ter algum desconforto. A gente recomenda sempre que ela entre em contato com o médico dela antes de ir ao hospital, né? Mas, de qualquer maneira, se ela precisar ir no hospital, o hospital dividiu, né, separou. As grávidas têm um atendimento isolados dos demais pacientes, elas passam pela triagem, as pacientes que são suspeitas e apresentam sintomas gripais também são isoladas. Os bebês, gestantes ou pacientes de pós-parto que têm coronavírus ou são suspeitas, também são isoladas também do resto da maternidade. Os bebês também no berçário, que são filhos de mães suspeitas, também são separados. Em relação à rotina normal, né, do que vai ter o bebê sem ser uma paciente com suspeita, houve mudanças nos acompanhantes, né? Então, as visitas foram suspensas, tanto às mães como aos bebês. Elas têm direito a um acompanhante, mas a gente pede que esse acompanhante não troque, né? Então, seja uma pessoa saudável, que seja do grupo de baixo risco, a gente não recomenda idosos, né, do grupo de risco, e que possa ficar com ela durante toda a internação. E também houve uma restrição dos profissionais, como fotógrafo, filmagem, doulas. Então, a gente também restringiu esses profissionais, né, para poder limitar, porque a gente sabe que pode acontecer transmissão em pessoas que não estão com sintoma. Então, como a gente não tem como identificar isso, a gente limita o número de pessoas circulando, até para a proteção dessas pessoas também não estarem circulando dentro do hospital. Doutora, a senhora falou aí da questão das grávidas, das gestantes, das mães que são suspeitas de ter a Covid-19. Na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre a importância da amamentação, do aleitamento materno. Como fica a situação daquela mãe que é suspeita de ter o coronavírus e está amamentando? É preciso também separar a mãe do filho nesse contexto? É. A gente não recomenda, ainda não tem nenhuma recomendação de suspender a amamentação. Existem alguns cuidados que essa mãe tem que ter para com o bebê, né? Como a transmissão maior é pela saliva, né? Então, as mães devem usar máscara na hora da amamentação, devem lavar a mão na hora de manipular, de fazer os cuidados do bebê, trocar a fralda. Isso fica ao critério da própria mãe, de tomar essa decisão. Existem algumas pessoas que recomendam de que essa mãe pegue o bebê, a mãe com suspeita, né? Pegue o bebê só na hora da amamentação e que os cuidados, como banho, troca de fralda, colocar para arrotar, sejam realizados por outra pessoa que não esteja com suspeita. Mas se a mãe optar por fazer todos os cuidados, ela tem só que se proteger, lavar a mão, higienizar a mama, usar máscara durante o cuidado com o bebê. Mas suspender e tirar a amamentação, não, porque o leite materno é muito importante, inclusive na proteção do bebê, de passar anticorpos, né? Então, a gente orienta que se mantenha. E ainda tem algumas mães que têm a opção de tirar o leite e que outra pessoa ofereça para diminuir o contato com o bebê. Isso também é uma outra opção. Agora, doutora, para a gente encerrar, é uma realidade que as pessoas, principalmente as mães, ficam muito inseguras. Qual mensagem você passa para tranquilizar essas mães, para que elas possam aproveitar da melhor forma possível esse momento da maternidade? Ah, eu vejo muitas grávidas, né? Inseguras. Mas até que eu tenho percebido que só do fato do coronavírus não acometer o bebê, elas têm ficado mais seguras, mais tranquilas do que diferente daquela época de zika, né? Onde teve muito desespero. E aí é isso, assim. A gente tem que se adaptar à nova realidade. Isso é passageiro. A gente tem que manter os cuidados de higiene, de cuidados. E é bom que com os bebês pequenininhos a gente já tem esses cuidados, né? De lavar a mão, de restringir as visitas. E em relação à amamentação e visita, hoje tem métodos online, né? A gente tem a tecnologia ao nosso lado. E acho que não vai faltar tempo aí para frente para a gente comemorar aniversário de um aninho, chá de bebê, chá de fralda, né? Isso tudo vai passar, né? A gente vai ficar bem, né? E depois a gente comemora e faz os familiares participarem desses momentos como deve ser. Doutora Flávia, a gente quer agradecer a gentileza de conversar conosco aqui na Central da Esperança, trazendo todas essas informações tão preciosas nesse momento de pandemia. Muito obrigada. De nada, eu que agradeço. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau. Boa tarde.